Pra que chorar se vai tudo melhorar Olha o mundão todo nosso pra explorar Pra que sofrer se nascemos pra vencer Isso vai passar, tenha fé, você vai ver Acredite em você Assuma a rédea, pois a vida é uma comédia E com bom humor, qualquer coisa a gente leva Assuma a rédea, pois a vida é uma comédia E com bom humor, qualquer coisa a gente leva Chegamos Jean, a casa que vamos pintar é essa aqui Pra gente pintar de vermelho, um vermelho bem vivo Um vermelho bem brilhante Entendi Você trouxe o vermelho bem brilhante? Trouxe o vermelho bem brilhante Tá aqui ó O que foi isso? Vermelho bem brilhante, ó o vermelho bem brilhante Ah não, não, não Ah Bia, eu tava vendo uma pesquisa ontem Que mostrou que 93% da população não acredita nos políticos E os outros 7%? São os políticos Ah, para de palhaçada Jean Sobe aí na escada pra gente começar logo o trabalho em silêncio Que o dono da casa tá com criança pequena Como é que sobe? Ah pronto, você não sabe subir escada Ah, deixa de ser palhaço Eu não sei Coloca um pé no degrau aí Ahn Agora bota o outro Pronto E o outro? Pronto Os dois, ó seu burro Tá bom Tá palhaço mesmo Ó Jean Vai ali Pega o martelo E conserta essa escada que tá meio solta Senão você vai acabar causando algum acidente Tá bom Lá, 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 lá Eita, adoro um forrozinho Jean, o dono da casa Onde? Toma Eu não mandei vocês dois trabalhar em silêncio Agora vai uma lata na sua cabeça Na próxima um tijolo Tá bom moço Jean Já tá aí de conversinha? Ah, nem começou o trabalho e já tá de conversinha Para aí, vai Para o bate-papo Chega, chega Arruma logo essa escada Tá bom Lá vou eu de novo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Oi Ai Eu já não falei que era pra trabalhar em silêncio Tá bom moço Ô Jean Você vai trabalhar ou você vai ficar enrolando? Me fala logo Ô Bia Você não quer bater o martelo aqui na escada no meu lugar não? É que eu não sei bater, sabia? Ai, tá bom Jean Eu faço Os pregos estão voando pra todo lado Vem cá Tá bom Jean Eu já disse o que eu faço Vai lá misturar tinta Que eu faço isso aqui Não sei como eu trabalho com um inútil tão besta desse jeito Ah, vai lá Lá, lá, lá Eu já não falei que... Esse já apanhou demais Agora você Ai Eu já não falei que era pra trabalhar em silêncio Ô Jean O que que aconteceu? Que barulho foi esse? Jean? Tô falando com você, ô palhaço Responde aí Jean? Quem é Jean? Ah, pronto Jean A gente já tá atrasado pra trabalhar e você tá brincando agora Moça, quem é Jean? Que casa que é pra pintar? Que trabalho? O que você tá falando? Ah não Jean, você perdeu a memória Eu sou Jean? Sim, nós somos amigos, você não lembra? Somos? Eu sou a Bia, sou a melhor amiga Ah é? Sim E como nos conhecemos? Ih Jean, tudo começou quando eu trabalhava de segurança no aeroporto Próximo... Opa aí, pera aí, pera aí Vai pra onde, cara? Pô, pra casa, cheguei Não, senhor, pera aí Eu sou o fiscal da alfândega e tenho que passar aqui na alfândega primeiro Pera aí, acalmou Não é pra passar? Tô passando, fui Não, 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 não Tenho que examinar a mala A mala é boa, ó, que legal, ó Pô, cala a boca aí O que que tem na mala? O que tem na mala? Comida pro meu coelho Pera aí, deixa eu examinar a mala Pera, pera, pera aí A senhora é coelha? Não Então, é comida pro coelho Se você não é coelho, não se mergulha Deixa eu ver, deixa eu examinar aqui Ô caramba, hein Como é que abre essa merda? Abre com a mão Deixa eu ver aqui Hum, se é uma criada Hum, hum Ah, comida pro coelho Hein, pera aí Computador DVD Videogame Comida pra coelho Como se explica isso aí? É comida pra coelho, dona fiscal Agora, se o coelho não quer comer, eu vendo o que tem aí dentro Ah é? E o que aconteceu depois? Você me prendeu? Não, eu deixei você passar e fui demitida depois Poxa, que pena Tá tranquilo Naquele dia nós marcamos de fazer uns eventos sociais por aí Ah é? Sim, olha Eu tenho algumas fotos aqui Olha a gente de Harry Potter De Mandalorian O que é Mandalorian? É uma série do universo Star Wars Tá, mas o que é Star Wars? Jan, se eu tiver que resumir o que é Star Wars, essa história não acaba hoje Ah tá Continua contando Como que viramos amigos? Ah sim Aí depois eu abri uma padaria E adivinha quem foi lá encher o saco? Oi moça da padaria, você ouviu? Passarinho de novo, escandaloso Já é o segundo episódio, hein? Caramba, hein? Esse passarinho enche o saco também Opa Pode ir voltando aí Nem pensar Fiado é lá no bar da esquina Aqui não Que isso moça? Que agressão é essa? Só quero um pãozinho Você me dá o pão e eu finge que tem manteiga Ah, você quer pãozinho? Então passa o dinheiro pra cá, ué Tá bom Ah moça, quanto que é o café? Dois reais E o açúcar? O açúcar vai de graça Então me dá dois quilos de açúcar Ô palhaço, sai daqui, sai Moça, a coisa tá difícil, moça Minhas contas nem vencem mais, elas empatam Oxe, você quer ganhar uma greminha então? Hum, então deixa eu te contar uma coisa Você tá vendo aquele cara ali? Como que eu não vou ver o cara, moça? O cara tem dois metros de altura, parece um touro De forte? Não, de chifre Ah, para de graça Então, esse cara, ele tá me devendo dois mil reais Faz mais ou menos um ano isso já Seguinte, você vai lá e cobra dele Se ele te pagar, eu te dou metade Moça, que negócio sensacional Me dá metade mesmo? Claro Então deixa comigo Ô moça gigante, vem cá, faz pra mim O que esse doido vai aprontar? Pronto, moça, tá aqui o dinheiro Ué? Tá aqui, ó Ele pagou com juros e tal Tá aqui, dois mil Pronto, mil pra cada Eu não acredito Esse cara, esse cara é muito perigoso Um ano cobrando em nada O que você fez pra ele pagar? Inteligência, amiga Inteligência Ah, não vem com isso não Eu te dei grana Agora você me ensina O que você fez pra ele te dar essa grana É muito simples, moça Eu vendi sua padaria pra ele Ah, não Ah, sim Tchau E eu vendi sua padaria? Sim Desculpa Tá tranquilo Eu morava na padaria, sabe? Quer dizer, minha casa era lá no andar de cima da padaria Aí eu perdi minha casa E você chamou pra dividir um apartamento, uma casa com você E aí viramos melhores amigos Ah, que legal Mas eu sou tão chato assim, né? Ah, claro que não Você é meio atrapalhada, interrompe sempre minha leitura Ah, é? É, teve um dia que teve um jogo do Palmeiras E você resolveu transformar nossa casa num estádio E você me nocauteou? Sim, você me desculpa Tá tranquilo Teve outra vez que eu fui ler Mas você tava o próprio demônio nesse dia Oi, Bia, tá lendo um livro aí sossegada, né? Shhh Tô e quero silêncio Tá bom Ô, Bia, você sabe o que a xícara falou pro café? Não O que, Jean? Ai, que moreno quente E você sabe o que o café falou pra colherinha? Não, Jean Você é magrinha, mas remexe Ô, Jean, vai ver se eu tô na esquina Hã? Vai ver se eu tô na esquina, ué Tá, Bia Ó você ali na esquina, ó Ah, mas claro que não pode estar lá na esquina Mas claro, doido Você tá lá no banheiro sentada no pinico? Como é que pode? Ô, Jean Tá bom Ah, pra falar nisso Sabe o que o pinico falou pra cama? Que que é? Fecha as pernas que eu tô vendo tudo aqui debaixo, hein? Agora sim Ah, peraí Ô, Jean, eu tive uma ideia aqui pra você calar sua boca Ó, vou pegar essa revista aqui Que tem o Mapa Mundi E vou cortar em mil pedacinhos É um quebra-cabeça e você resolve Se você montar, eu vou te dar 50 reais Tá bem Mas tem um porém Você não pode falar nada enquanto não consertar isso aqui Tá bom Tá, deixa eu recortar aqui Ô, mas recorta maior Não, é pra ficar difícil mesmo Ô, mas não corta o Brasil, não Já quebraram tanto ele Pronto, mil pedacinhos do Mapa Mundi pra você montar Se vira aí Tá bom Ha, ha, ha Aí, Bia, terminei Oxi, mas já? Aí, ó Ué, não entendi como você montou isso tão rápido É que eu tava montando o Mapa Mundi Aí eu vi que do outro lado tinha a cara de um homem Tá, mas e daí? Aí eu montei a cara do homem que era mais fácil, né? Aí eu cheguei a uma conclusão, Bia Que pra consertar o mundo, primeiro você tem que consertar o homem Boa noite Então eu passei uma boa mensagem nesse dia Sim, mas essa não é a primeira vez que nós aprendemos algo juntos E quando foi a outra? Teve uma vez no Natal Bia, eu tava pensando aqui, será que vamos ganhar presente de Natal? Claro, né seu doido Papai Noel não esquece de ninguém Eu sei disso Então qual a sua preocupação? É que eu vi no jornal ontem que tem muitas crianças carentes lá fora E também o mundo tá passando por uma crise econômica E se Papai Noel esqueceu da gente? Poxa, eu não tinha parado pra pensar nisso E se você tiver razão? Eu sempre tenho razão Ai que droga, eu perdi o joguinho aqui, ó Como eu sou burro É mesmo, Jean Você sempre tem razão Menos naquela vez Mas falando sério, Bia Se eu ficar sem o celular Ultra Master Power da nova geração Que ainda tá em pré-lançamento, hein? Verdade E se eu ficar sem o novo videogame super potente Que vai lançar no que vem? Esse novo vai ter uma configuração bem legal Que o nosso antigo não tem Precisamos agir Jean, você não joga mais esse joguinho de futebol não, né? Peraí, Bia, não mexe aí Lembra que tem um baú lá no porão? Lembra que tem um monte de coisa que não usamos? É melhor, né? Sim, mas não era melhor a gente vender a TV também? A gente nem usa Não, não é, não Nós compramos a televisão aí uns três episódios atrás, lembra? Além disso, como vamos jogar videogame? Ah, é verdade Esqueci desse detalhe Bom, vendemos um monte de coisa Conseguimos um bom dinheiro Mas só tem um problema, Bia Esse dinheiro só dá pra um presente Olha, eu acho que... O que é isso? Não seria gato? Não, Jean, nós não temos um gato Tô falando o gato que o vizinho fez aqui na luz Não sei o que é, mas eu tô sem internet agora E a bateria do meu celular tá acabando Que ódio! Ah, nossa, mas a gente é azarado mesmo Nossa Que óleo agora? A luz acabou! Ai, ai, ai Espera! Que barulho é esse? Vamos lá fora ver o que aconteceu Oi, crianças Eu acho que torci o pé Será que vocês não podem me dar uma ajudinha? Então quer dizer que o senhor está triste Porque torceu o pé na véspera de Natal E não conseguiu entregar todos os presentes É isso mesmo? Sabe, Papai Noel Nós também estamos tristes Porque não conseguimos dinheiro suficiente Shhh, Jean Papai Noel Falta muita coisa pro senhor entregar Jean, a gente poderia ajudar ele, né? Já que não tem luz, não tem internet Não tem nada pra fazer Ó, eu acho que... Então vamos Papai Noel O senhor não se preocupa, tá? Fica aqui, descansando Que eu e meu amigo vamos ajudar o senhor nessa missão Missão? Igual de videogame? Vamos! Já anotei aqui todos os endereços que precisamos entregar Sabe, Bia, eu tô com muito frio E tá até nevando lá fora Não tem problema Porque nossos casacos estão aqui E porque não vendemos Vamos lá! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Já que cestou Feliz Natal 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos curtir juntos Que bom, que tal Cestou Já é Natal Sejam bem-vindos ao especial Muito riso e muita dor Alegria Reúna os amigos Que vai ser legal Pois a ceia do Jean e da Bia Vai ser muito incrível Não tem nada igual A Beatriz e o Lucas Também estão contentes Também estão contentes Pois Papai Noel deixou os presentes Na hora da ceia Que alegria Risadas, muitos doces E euforia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Já que cestou Feliz Natal 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos curtir juntos Que bom, que tal Poxa, faz muito tempo Que esse parquinho está sendo construído E nunca termina E disseram que era Para ficar pronto Antes do Natal Nossa, só falta entregar o presente Sim, até que foi divertido Até foi Mas não igual está sendo Para essas crianças ali Nossa, elas estão tão felizes E aí, vocês dois querem me ajudar A montar um boneco de neve? Jean, será que vai dar tempo? Só falta um e Ah, não podemos recusar Um convite Para brincar na neve Jamais, vamos Tchau 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 Nossa, Bia Brincar na neve dá uma fome Impressão minha Eu também estou morrendo de fome Por que vocês dois não vão jetar Na local a gente lá em casa? Mas sua mãe vai deixar? Mas é claro, crianças Eu estou aqui a meia hora Só olhando como vocês estão Se divertindo com a minha filha Entrem Sejam bem-vindos à nossa casa E o que tem para comer? Jean, não sejam delicados Não, imagina Entrem Mãe, o Papai Noel já veio? Sabe, crianças Esse ano eu não tive dinheiro Para comprar o presente dela Todos da Vila Sestou Estão em uma situação muito delicada Por conta da crise Mas todos ganharam presentes Eu só não sei como explicar isso Para Juliana Juliana? Da Vila do Sestou Jean é a menina da última casa Pega lá o presente dela Amiguinho Papai Noel mandou te entregar Um isso que... O que foi, Jean? Então, Bia O presente está quebrado O presente está quebrado? Papai Noel não gosta de mim Não, não diga isso Papai Noel ama todos vocês E também mandou entregar Esse dinheiro aqui Para você Não, Bia Esse dinheiro aí... Jean Ela precisa mais do que a gente Tem razão Feliz Natal, amiguinha Jean Está na nossa hora, né? Vamos avisar para o Papai Noel Que deu tudo certo Assistir o especial do cantor Que a gente adora E brincar mais tarde Tá, quem chegar por último Lava a louça da ceia, tá? Valendo! Tchau, crianças E Feliz Natal! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel, gente! Oi, crianças Eu arrubei a luz O Wi-Fi voltou E... O que foi? Vocês não estão felizes? Na verdade, lá fora Tá mais divertido, né, Bia? Acho que ficamos muito tempo Na internet Até esquecemos Como que é divertido lá fora Sim, e o especial Do nosso cantor favorito? Bom, a gente deixa Para outra hora, né? Por que esquecemos De coisas tão simples? Agora, Papai Noel Uma dúvida O senhor fez tudo isso De propósito Para tirar a gente Da frente do celular, não foi? E o presente também Estava quebrado Ou foi de propósito? Bom, essa daí Eu não sei Do que vocês estão falando Sabe o que aconteceu, Papai Noel? O presente da Juliana Da Vila do Sextou Estava quebrado E como ela ficou triste Nós pegamos o nosso dinheiro Que juntamos E demos para ela Comprar um brinquedo novo Vocês salvaram o Natal De uma criança E eu estou devendo Um favor Para vocês Diz aí O que vocês querem De Natal? Então, quando a gente Estava voltando da missão Nós passamos em frente O parquinho da Vila do Sextou Que estava fechado Acontece que ele ainda Está sendo arrumado Mas nunca fica pronto Você acredita, Papai Noel? Já entendi E vou resolver isso Ah, tem presentes Para vocês também Eles estão Debaixo da árvore O que será que tem dentro? Vamos abrir? Nossa, uma pista de corrida Com carrinho Uau, um tabuleiro Já sei Vamos convidar a galera Para jogar junto com a gente Olha para o céu, Jean Feliz Natal, Papai Noel Nossa, que lindo Que lindo que foi esse Natal, né? Foi muito lindo mesmo Mas o que nós gostamos De fazer no dia a dia? Ah, fazer pegadinhas Pegadinhas? Ah, eu sempre tento Fazer você cair pegadinha Mas... Gente De hoje não passa Hoje eu desconto As pegadinhas do Jean Olha só Eu comprei esse ursinho Aqui para ele E dentro tem uma bomba Quando ele falar Atim A bomba explode E vai voar caco de zoeiro Para tudo e qualquer lado Mas não fique assustado Nem com medo Nem nada Porque a bomba não mata Só vai dar susto, tá? Olha Lá vem Jean Oi, Bia Poderosa Oi Sempre feia, horrorosa Nossa, Jean Como você é ingrato Eu te comprei um presente Tão, tão legal Achei a sua cara Aí a sua melhor amiga faz isso E você chega Retribuindo com zoeira Ô, Bia, desculpa Foi mal até Pesou na consciência agora Me dá o presente aí, vai Não Agora se você quiser Você vai ter que responder uma coisa Que coisa? O que é que a gente faz Quando a gente espirra? Quando a gente espirra? Sim A gente coloca o lenço no nariz Para não contaminar quem está do lado Não É, até que é Mas não O que é que a gente diz Quando Ah O que é que a gente diz Quando está com vontade de espirrar? Gente, sai do meio que eu vou espirrar Sai de perto, sai de perto Jean Presta atenção Quando a gente espirra A gente faz A A Ah, tirei o pau no gato Não, Jean Você é muito chato Eu por quê? Você está cantando Eu tirei o pau no gato? É que eu me lembrei Que eu treinei de gato Aí toda vez que o gato Chega perto de mim Me dá vontade de espirrar Hum Olha, gente Eu tive uma ideia Vou fazer Jean espirrar O pelo do ursinho Vai fazer isso Ô, Mia Você está falando sozinha Com a câmera Com o xixi E virou Que é girata prefeita O que está acontecendo com você Ah, não é nada não Estou só matando a saudade Dos nossos amiguinhos É, Jean Esse ursinho é tão cheiroso Sente cheirinho aí Está doida? Está esfregando no sino A minha cara Por quê? Para com esse É para você sentir cheirinho Olha esse cheirinho de lavanda Primeiro que cheirinho no flamengo Segundo que eu não vou conseguir sentir Porque o meu nariz está entupido Vou tomar um pouquinho gripado E não vou conseguir sentir cheiro de nada agora Grifado? Isso, Jean Por que você não espirra? Espirra aí Eita, deu vontade Ou boca de sacola, viu? Ah Ah Passou Ah, não, Jean Seu doido Não pode segurar a espirra Tem que botar para fora Espirra aí Mas passou, Mia Eita, pera Ah Ah Acabou a vontade Ai, que ódio de você Sabe o que é que eu não espirrei, Mia? Segura aqui o ursinho Segurou? Eu quando estou com o nariz assim É para eu poder espirrar Eu sinto o cheiro dessa pimenta aqui Cheira aí para você ver Ah 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 Tia Saúde Tchau Oi, gente Seguinte Estamos passando um fim de semana Na fazenda do meu tio E hoje é que o Jean vai cair numa pegadinha Eu vou perguntar para ele O que que a vaca bebe quando está com sede Quando ele responder água Eu vou jogar um baldão de água nele Então espera só que vocês vão ver Oi, Mia Você ouviu? O passarinho está gritando que nem o louco Não é o meu nariz Está vendo? Olha lá em cima O passarinho escandaloso Meu Deus Ah, né? Por onde você estava, Jean? Eu estava aqui espantando o gado aqui atrás É mesmo? Que tarefa difícil Não, é só bater com essa varinha de tocar gado Que ele sai correndo lá para o pasto Ah, é? Então eu vou testar uns conhecimentos Já que você está dominando aqui a área do campo E vou testar Manda aí, vai lá Então diz aí, Jean Qual a diferença entre um mamão e uma vaca? É que com um mamão você consegue tirar leite da vaca E com a vaca você não pode tirar leite de um mamão Que besteira, Jean Que besteirada Ah, lembrei, lembrei, lembrei Lembrou do quê? É que o mamão e uma vaca ambos têm leite, não é? Uhum Mas sua vaca bebe leite Não, Jean Quem bebe leite é o bezerro Bezerro A vaca quando é adulta A vaca quando é adulta Ela bebe Ah 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 Alfafa Que alfafa, seu doido A alfafa ela come O que ela toma quando está com sede Ah O que a vaca toma quando ela está com sede Ela toma Ah Ah Estrada e vai beber ela do outro lado da estrada Para de ser burro, Jean A vaca quando ela está com sede Ela toma Água Água Então toma Tchau Olha que eu estou vendo Duas horas da tarde E Jean ainda está dormindo aqui no sofá Ah Está querendo perder um dinheiro numa aposta Oi, Jean Marina Que Marina, seu doido É a Bia Que droga, Bia Eu estava sonhando que era ator de novela Você me acordou bem na hora do beijo Bem na cena final da novela Ah Foi mal, Jean Bia, eu estou num sono gostosinho aqui Cheio de sono Estou dormindo nas calças O que você quer agora, hein? Ei, seu doido Você precisa acordar Porque vai rolar uma aposta Como é que é, doida? Uma aposta valendo dinheiro, ué Isso me interessa muito Como que é essa aposta, hein? Vou te explicar É simples assim Eu te faço umas perguntas Se você errar, me paga cinco Se eu acertar, te pago cinco Ué, isso lá tem graça Cinco por cinco Ah, Bia, vai Eu vou voltar a dormir aqui Que é mais legal Essa aposta não tem emoção Não tem sustância Ué, eu vou dormir Ah, tá bom, tá bom, tá bom Vou melhorar, então Se você errar, me paga cinco Se eu errar, eu te pago quinhentos Como é que é? Se eu errar, eu te pago cinco E se eu errar, eu te pago quinhentos Ah, bora Vamos lá Qual é a circunferência da terra? A circunferência da terra É, Bia, sei não Então, Maui Passa dinheiro pra cá, cinquinho? Tá bom, toma cinco O cara tá telecendo Por isso você tá com esse negócio de Maui Tá bom, toma aqui esse cinquinho Obrigada, Jean É um prazer fazer a aposta com você Opa, vai pra onde? Bem aqui que eu não fiz a minha não Pode voltar, pode voltar Ah, é verdade Então, quantos passos são necessários pra dar a volta no mundo? Quantos passos são necessários pra dar a volta no mundo? Sei não, Jean Paga quinhentos Ninguém manda apostar, paga os quinhentos Quinhentos? Toma Um Dois Três Quatro Cinco Matos de cem Ô, Jean Quantos passos precisam pra dar a volta na terra? Não sei não Toma cinco Ô, Jean Vai dormir, vai É bom dormir no lucro, né? Boa noite E eu nunca caio? Bom O que foi, Jean? Tá com cara de cansado? Ah, Bia Passei a tarde toda dando sim pra tia Albertina Sim, tia Albertina Sim, tia Albertina Ué, por que você fez isso? Não foi você que falou que eu tinha que fazer simpatia? Não, Jean É simpatia, seu doido O que é que você tá fazendo? E o que é simpatia? Simpatia é uma coisa Que a gente faz no ano novo Pra ter sorte o ano inteiro Ah, entendi Mas enfim Feliz ano novo Mais um ano aqui pro poeta Pra ficar com cara de pateta? Ah, tá zoando até na virada, né, Bia? É só pra entrar no ano novo com clima, ué Clima de zoeira Good vibes Ah, sim Mas enfim, Jean Eu estava te falando de simpatia, né? E eu tenho uma muito boa Que é pular ondinhas Mas por que isso, Bia? Porque cada onda que você pula Você deixa pra trás um problema Ah, então, Bia, já vou começar a pular aqui, ó Vou pular aqui dentro de casa mesmo, hein? Quantos pulos que são? Sete, Jean São sete ondinhas Então são sete pulinhos É pra já Vou começar a pular, hein? Um Dois Três Ei O que foi? Isso não vai dar certo E por quê? Porque tá faltando o principal Água Toma! No último dia do ano Eu descontei todas as pegadinhas E finalmente aconteceu Oi, Bia Fala, Jean Quarentena tá acabando Hoje é hora de pensar nos futuros rolês E sabe o que eu vou fazer? Vou gastar aquela grana que eu economizei E pedir pra você guardar Aqueles mil reais pra mim Opa! Você sabe que comigo tá seguro Até porque você é um gastador, né? É, eu sou Ah, se eu deixo dinheiro com você Você faz o quê? Gasta Na hora Mas aí Você deixou só as mil pratas comigo Tá guardado É, por isso eu gosto de você Eu quis iria de mim ser minha amiga, né? Tá, mas chega de frescura E me passa minhas mil pratas aí Que você guardou, né? Mil não tem mais Ué Por quê? Como é que não tem mil? Pensa, Jean Você deixou mil reais comigo Deixei Aí eu vou deixar mil reais lá em casa Entra um ladrão lá em casa Abre toda a gaveta Levo embora E aí? É, isso é verdade É perigoso Aí você sabe o que eu fiz? Hã? Dos seus mil reais Eu peguei trezentos E comprei um cofre grandão Botei o dinheiro dentro do cofre pra guardar Olha, gostei Mas vamos lá Mil reais Menos trezentos Setecentos reais Me dá os setecentos que sobrou Então, Jean Hum, setecentos não tem mais Como é que não tem mais, Bia? Jean, presta atenção, seu doido Cofre e o ladrão arromba Arromba, e daí? Aí o ladrão chega na sua casa Pega um grampo e um chiclete Pronto, arromba o cofre É, isso é Aí eu fiz O que eu fiz? Comprei um cachorrinho Um pastor alemão grandão E coloquei o nome de Billy Pô, Bia, gostei Então, eu peguei o Billy E deixei do lado do cofre Pronto, ninguém rouba mais Bia, você é genial Pagou quanto? Duzentos conto Boa Ó, agora deixa eu fazer as contas aqui Setecentos reais Menos duzentos sobra Quinhentos reais Me dá os meus quinhentos? Hum... Quinhentos não tem mais Como é que não tem? Cadê meu dinheiro, Bia? Jean, o cachorro se alimenta com o quê? Com o vento? Tá, ele se alimenta E daí? Como e daí? O Billy é de raça Sente fome Compre a ração cara Então, se liga Dos quinhentos reais Eu peguei quatrocentos E comprei ração pro cachorro Oi? Você... Você gastou... Você gastou quatrocentos e cinquenta reais Não é ração, Bia? Quatrocentos e cinquenta reais, Bia Gastei Você tá ficando doida Meu Deus do céu, Bia Como é que você... Você gastou... Como é que você faz isso? Que ração é essa? Vou dar um pouquinho aí, vai Deixa eu comer também Que isso aí deve ser melhor Do que a minha comida Isso, Bia, quatrocentos e cinquenta Tá bom, vai Ninguém não passa fome, né? Mas aí, sobrou cinquenta reais Pra mim no cinema Quando eu reabri Me dava cinquenta Então, cinquenta reais Não tem mais Como é que não tem mais, Bia? Você tá ganhando Cinquenta reais Presta atenção, Jan Eu perdi meu dinheirinho Fora de escândalo Meu cinquentinho, Brasil Deixa de escândalo Por causa de cinquenta reais Ó, deixa eu explicar O que que aconteceu? Quer saber o que houve Com o seu cinquenta reais? Quero saber, óbvio Ó, cinquenta reais É pouco dinheiro Não que eu seja burguesa Não faz sentido Eu guardar só isso num cofre, né? Com cachorro Nem nada disso Eu peguei os cinquenta reais E guardei na gaveta lá em casa Ah, que susto Então, beleza Me dá umas cinquenta reais Estar lá na gaveta Então Roubaram E o que mais nós gostamos de fazer, hein? Você gosta de jogar videogame E eu de ler Ah, eu lembro quando nós compramos Nossa televisão Nossa, que trabalheira foi aquilo No final de campeonato Merece uma TV nova É mesmo, Bia Aquela nossa televisão é muito pequenininha Na última final Só deu pra entrar Seis jogadores de cada time Porque não cabia um resto Na nossa telinha Eu quero bombar Eu quero a TV Calma, Jean Não pira Tenha consciência Uma TV de vinte e nove polegadas Tá ótimo pra gente Quanto é que nós temos que Gastar com uma TV? Deixa eu fazer uma conta rápida aqui Oitocentos reais Tá Oitocentos reais Pronto Achei uma aqui de vinte e nove polegadas Por setecentos e noventa e nove Aê Ô, Jean A mulher tá falando aqui Que não tem desconto Mas tem outra TV E se a gente comprar ela De vinte e nove Ela dá um binóculo pra gente Ué, não dá pra ver os jogadores, não? Os jogadores dá Não dá pra ver a bola Ela tá oferecendo Uma de trinta e dois polegadas Ô, trinta e dois polegadas Gostei, gostei Fecha, fecha Opa, opa Pode ir parando aí A gente não tem dinheiro pra isso, Jean É mil e quinhentos Tem A gente tem, Bia Ó, a gente não separou Quinhentos reais pra bebida, não foi? Ah, é Foi Seiscentos reais pra comida também Isso Se a gente tirar duzentos reais Da bebida É, não vai dar não Dá sim, Jean Seiscentos reais da comida Pode virar duzentos Pronto Só vamos a TV de trinta e duas Rá Rá, malandro Só vem a TV de trinta e duas Vem, vem, vem Fecha aí, fecha aí Tá, Jean A vendedora tá falando aqui Que não tem os recursos Das quarenta e duas Ah, os recursos Não começa, Jean Deixa eu ver aqui Quais são os recursos É, tá falando aqui Que Hum, zoom automático Replay inteligente Eu quero, eu quero essa TV, Bia Eu quero Ela vem com o varmbutido Aqui legal E tem replay inteligente Eu nunca tive nada de inteligente na vida Eu quero essa TV aí, Bia Vai, fecha aí Jean, acorda e foca aqui Essa TV é três mil e noventa e nove A gente não tem como pagar isso Calma, Bia A gente arruma A gente separou setecentos reais Pros fogos e pra decoração, não foi? A gente troca os fogos por estalinho, birimbinha E a televisão é tão grande que não precisa decorar nada na parede Tá aí o dinheiro, pronto Não, doido Ainda falta cem reais Não vai querer pegar os cem reais Que a gente ia pagar o pai de santo pra benzer o pé da camisa 10, né? Bia, a gente acende uma vela Pronto, fecha a compra aí Vambora Tá bom, Jean Aqui tá falando que tem uma que supera É, tem cinquenta e duas polegadas Full HD e 4K Ah, eu quero essa aí, Bia De cinquenta e duas Ai, meu Deus Quero ver a final em 4K, Bia Vai, fecha aí, fecha Parou, parou A gente não tem dinheiro pra comprar essa TV Calma, Bia Ela tá falando aqui que é cinco mil cento e noventa e nove A gente não tem nem isso Vai deixar pra fechar logo antes que comece a fazer as contas? Isso, Bia Vamos tirar os fóculos do artifício Vamos tirar as bebidas Quem vier ver o jogo aqui em casa aqui vai ter que beber água da torneira Água quente Não quer nem saber A gente toma, eles vão tomar também Fóculos também já era, hein? Nem estalinho, nem birimbinha, nem nada Ó, se for o caso eu faço com a boca, ó Fiu Agora faço morteiro de três, ó Ainda faço morteiro de doze ainda, quer ver? Como? Seis com a boca e seis com... Não, chega já, não chega Enfim, olha quanto sobrou Ainda falta quinte reais, ô palhaço Lembra aquela penteadeira velha? Então, eu vou vender Que vai vender o quê? Aquela herança da minha tia Bia, já temos um espelho gigante de blogueirinha ali Não precisamos disso Tá decidido Vamos vender, vou dar duzentos Mais ou menos duzentos reais eles dão por ela Tá, mais os trezentos Você faz questão na máquina de lavar? Lava roupa ou lavar louça? Pronto, as duas Fecha a compra aí, vambora Jean, a vendedora falou que isso é uma super fina Uma top Eu quero a top Eu quero, eu quero A Marina Rui Barbosa era as televisões Quero Diz aí, Bia Não valeu a pena comprar a TV de oitenta polegadas Pra ver a final do campeonato? Valeu a pena ter experiências dessas Sete mil e trezentos que nós gastamos, ó É, vendemos todos os móveis da casa Mas valeu a pena, né? Pera Sete mil e trezentos? Ô, Jean, a gente tinha falado que tinha sete mil e duzentos Onde você conseguiu os outros? Sim Então, Bia, é que eu deixei de pagar uma conta, hein? Tá, mas que conta? Eita, acabou a luz Então, Bia, é essa conta que eu deixei de pagar da luz Não Por falar em trabalho, nós vivemos de quê, hein? Ah, de um monte de coisa, por exemplo Nós já trabalhamos de limpadores de cofre Ladrões? Não, seu bobo Éramos pagos pra passar pano e deixar o cofre brilhando Mas não deu muito certo O que aconteceu? Então Ah, Bia, esse emprego aqui é moleza, né? Limpar o cofre do banco por dentro Só passar o pano aqui já era Receber o dinheiro já era É verdade, né, Jean? Mas agora nós temos que limpar bem direitinho Senão o gerente não vai pagar a gente Bom, agora essa parte aqui tá limpa Vai limpando aí que eu vou lá chamar o gerente pra mostrar o serviço Ué Caramba, essa porta... Bia, essa porta não abre A gente tá preso dentro do cofre Que? Ô, Jean, para de graça Não é brincadeira, ele sobe por fora Jean, e agora? Essa porta é automática e só abre nos dias úteis Nós vamos fazer o quê? Vamos morrer aqui dentro? Calma, Bia, eu fiz umas contas aqui Eu tenho uma boa e uma má notícia pra te contar O que você prefere? Sei lá, a primeira boa, vai Pelo meus cálculos, o nosso ar vai durar tranquilamente até a segunda Ah, que bom, Jean, mas... E a má notícia? Segunda é feriado E quem salvou a gente? Bom, ah, não vem ao caso, mas eu lembro que uma vez que... Você me salvou Eu te salvei? Te salvei de quê? Bom, entrou uma barata lá em casa e... É hoje que eu saio esse jogo aqui! Socorro, Jean! Nossa, é a Bia! O que foi, Bia? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Barata, mata ela! Nossa, Bia, tanto escândalo por causa disso Ô, Jean, faz alguma coisa, tira esse bicho daqui Pronto, Bia, já matei, pronto aí, ó Ah, obrigada! Você é meu amigo, meu amigo! Bia, você não tem que ter medo desses animais Os animais só atacam quando se sente ameaçado A barata não vai te fazer mal nenhum, tá? Ah, você tá certo, Jean Ah, sabe o que eu lembrei? Tem que alimentar a minha cobrinha Ô, Jean, joga a barata pra ela Ué, Jean, você não tem que ter medo desses animais Eles só atacam quando se sentem ameaçados Uma cobra? Sim, mas ela é inofensiva Ah, menos mal Sim, até se chama Clotilde Ah, teve um dia que nós fomos num parquinho lá perto de casa nas férias E foi legal? Nossa, muito! Só que aconteceu uma coisinha, sabe? Bia, o parquinho da vila cestou e inaugurou Já faz um tempo e ainda não fomos lá conhecer, né? Bora? Bora! Chega de ficar trancada em casa Estamos de férias Então vamos apostar a corrida! Espera, Jean! Quanta pressa! Ai, ai, temos que pegar as coisas Nunca vi sair assim do nada Verdade, né? Vou levar a minha garrafinha de água É sempre bom a gente se hidratar no verão, né? Ah, eu também vou pegar esse remédio Faz o aguinho se machuque Aliás, Jean, pega lá no armário, por favor Tô indo Vou pegar esse mini guarda-chuva, caso chover Ah, vou pegar duas blusas de frio Hum, eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa E o que? Já sei! Eu vou levar algumas bolachas, caso se sentir fome, né? Tudo pronto, dona Bia! Já podemos ir? Vamos! É, tranca a porta aí Espera! Eu esqueci o negócio E o que foi agora? Esqueci as minhas chaves E se você perde as suas? Ai, ai Ô, Jean Bota a sua chave aqui também Pra não perder Tá, vou abrir a mochila Vou colocar na sua mochila, tá? Tá aqui, ó Beleza Mas ainda sinto que estou esquecendo alguma coisa Eita! Bora voltar Eu não trouxe os documentos Caso a gente precise Nossa, Bia Sua mochila vai ficar pesando uma tonelada agora Tudo pronto Agora só falta dinheiro Ixi, esqueci de pegar minha garrafa de água Mas, Jean Ah, eu tô estes zoando, doida Ó, eu vou pegar o dinheiro E você pega uma garrafinha pra mim, beleza? Beleza Acho que eu tô esquecendo alguma coisa Ô, Jean Jean? Ô, Bia! Eu tô trancada em casa Bia! Ela levou minha chave Ah, me esqueceu, né? Então você não pode me julgar Por eu ter te esquecido agora, né? Ah! Ah, deixa pra lá Ô, Jean Você não tá lembrando de nada mesmo? Não Mas eu tô gostando dessas histórias Que você tá contando aí, sabia? Ah, bom Ah, nós também ganhamos um programa de televisão Sério? Igual o do programa do Silvio Santos Alguma coisa do tipo assim? Sim, era um programa de humor Chamado A Turma do Sextou A Turma do Sextou? Sim, tinha esse nome Porque ele passava toda sexta-feira Ah, vá, né? Era tão legal É hora de brincar Vai começar o show A Bia tá olhando Tá querendo aprontar Mas o Jean já tá ligado A brigadinha vai voltar A Beatriz está por perto E é sempre inteligente E tem também o Lucas Pra poder brincar com a gente É hora de brincar com a Turma do Sextou A Turma do Sextou Atenção, ouvintes do Sextou Para o top de 5 segundos Top Já pode continuar nossa programação, meu irmão? Próximo Boa tarde Boa tarde E quem posso servi-los? É que viemos registrar nossos três filhos Muito bem Qual é o nome do primeiro? O primeiro é Humberto Humberto, muito bem Qual é o nome do segundo? Dois Bertos E o terceiro? O terceiro é Três Bertos Três Bertos Ah, um momentinho Casal, me desculpe Uma curiosidade Os seus filhos se chamam assim Humberto, Dois Berto e Três Berto Por que esses nomes, hein? Ah, homenagem ao meu tio que me criou Eu queria colocar Humberto, Dois Berto e Três Berto Ah, sim E qual é o nome do seu tio? Zero Berto Silêncio Vamos começar a aula da Escola do Sestou Vamos seguir com a aula de Anatomia Vamos falar sobre o corpo humano Dona Lígia Quantos ossos tem o corpo humano? Ih, professor Acho que tem um monte, hein? Grande resposta Você é tão encheio Ah é, Jean? Onde fica o fígado? O fígado... Em que parte fica o fígado? Ah, sim Fica do lado de dentro Lígia O que é paladar? É quando o chinês vem dar alguma coisa pra gente Ele vem paladar Lígia Mais uma chance, hein? Qual o sentido do ouvido? Audição Hum, muito bem E a boca? Palavrão Última pergunta dessa matéria Olha, Bia Que maldade, hein? Ele sabe que a gente tá acertando E ele já vai e muda a matéria Sabe coisíssima nenhuma? Vamos falar de história História do Brasil Quando Cabral chegou no Brasil E viu Os Índios Sem Roupa O que foi que ele disse para Perovaz de Caminha Quando viu Os Índios Sem Roupa? Ô, lugar bom pra abrir uma loja de roupa, hein? Chega Saiam os dois Estão reprovados Tchau Notícias Os jornais noticia hoje que dentro de pouco tempo A inflação baixará A batalha contra a punição que tá surtindo efeito E as prestações dos aluguéis também baixará Ai, tem gente que acredita Você sabia que os homens falam mais de 15 mil palavras por dia E as mulheres falam 30 mil? Ah, é mesmo? Uhum Bom, acho que se a gente falar em dobro É porque toda hora temos que repetir tudo pra vocês Como é que é? Tá bem Sextou 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 Boa tarde Por favor, é da residência Dona Carijó? Não? Ah, desculpa Então eu liguei no galinheiro errado Ih, cestei Ei, vem aqui agora Você não tem vergonha de ficar olhando pra aquela mulher toda hora com essa cara de babão? Como assim, meu amor? Olhando pra quem? Que mulher, tá dando? A que acabou de passar Qual que você tá falando? De vestido branco? Tura decotada? Um colar de brilhante? Bota 37? Uma franja tapando um olho? E uma pinta bem perto do nariz? Para, para Que essa mesmo que eu tô falando? Mas, meu amor Eu nem tinha reparado nela Boa tarde Deixar da senhora a minha mãe Ah, cala a boca Não bota a mãe no meio não Sabe qual é o defeito do malandro? Achar que todo mundo é bobo Mas, senhora Ah, você acha que eu sou boba de soltar você? Você vai pegar o seu chapéu lá na esquina se eu mandar Tá pensando que eu sou burra, é? Não, senhor Você vai ficar aí Quem vai buscar sou eu Ih Senhor, com licença Senhor, com licença Pois não Pois não Faz um frango frito Com o que? Farinha, feijão e farofa Aceita pão? Faça a fatia Mais alguma coisa? Filé e fígado E o café que eu trouxe, estava bom? Frio, fraco e fedorento E como é que o senhor gosta? Forte, fervido De onde você vem? Fortaleza Qual o seu nome? Fernando Fagundes Ferreira Filho O que você faz da vida? Ah, eu fui ferreiro, fundidor Não trabalha mais? Fui forçado Por quê? Faltou ferro O senhor fabricava com ferro? Ferrolho, fechadura, ferradura Chega, chega De santo F Pode ir embora Não precisa nem pagar Foi fulminhado Fazendo ferrado eu fico feliz Vaza Fica fria, fofinha Amor, tá pronta? Bora pro Rival da Paulista Opa, pode ir parando aí Pode desistir Que eu não vou em festa nenhuma com você O que aconteceu, meu amor? Comprei até a champanhe que você gosta? Hum, meu amor Ó, que você tenha comido todos os caroços da sorte de Romã Eu até aceito Que você tenha comido todas as nossas lentinhas de fortuna Também tudo bem Que tenha bebido o nosso champanhe de Réveillon Sem problema nenhum Agora, por favor, devolve a porcaria da minha calcinha amarela Ai, filhota, essa época do ano ele vem pra todo mundo Vem mesmo? Claro que vem Ai, para de colocar essas coisas na cabeça da criança Ela vai fazer 10 anos Amor, toda criança tem presente dessa fantasia, dessa coisa lúdica Ah, sim, muito lúdica Amor, a mamãe vai fazer uma coisa pra você, tá? Presta bem atenção O décimo terceiro não existe Não, não, não liga pra ela não, filha Não existe Não Nossa, eu tenho certeza que foi por aqui, nessa floresta encantada Que a bruxa transformou um príncipe em sapo Príncipe Rui Princesa, eu tô aqui na pedra É você, príncipe? Sim, princesa Faz três meses que você me abandonou aqui Ah, desculpa É que depois que você foi aboliçoado Eu andei muito ocupada Tinha várias atribuições Tinha várias festas Eventos importantes Ah, mas não importa O que importa é que eu tô aqui pra acabar com a modição E te dar um beijinho Então vamos lá, hein? Um Dois É três Pronto Então vamos pro castelo? Não Como assim? Agora é tarde, eu tô no livro da Sarran aqui Ô, vida ingrata Por que meu Frederico se foi? Ô, caramba Tropecendo um negócio velho aqui Peraí Isso tá cheio de pó Tinha de um papo Ei, olá Quer dizer que você é o gênio da lâmpada mágica? Deixa que eu me apresento Eu sou o gênio brasileiro A seu dispor Prazer Eu posso fazer meu pedido, então? Desde que seja rápido Porque ainda tem um esquete pra gravar hoje O negócio tá feio Ô, seu gênio Por favor Traga meu Frederico de volta O Frederico, ele é o seu marido? Não, minha tartaruga Ela tinha 104 anos Eu cuidava dela desde pequenininha Então, dona É que tartaruga é impossível Eu não posso realizar esse seu pedido Ah, mas eu quero ver a tartaruga Eu quero, eu quero Calma, vovó, calma Eu posso dar um jeito nisso Eu posso substituir Esse desejo aí eu não posso Mas coloca outro no lugar que eu consigo rapidinho Ah, é? Então lá vai Eu quero que você me transforme Numa pessoa jovem Bonita Parecendo atriz de novela Sabe? E que os homens caiam nos meus pés Quando eu passar por eles Qual o nome da tartaruga mesmo, hein? Ué, que placa é essa ali na casa? Madame Zoraes Evidente que adivinha tudo Deixa eu testar um negócio aqui, então Ô, de casa Quem é? Sou eu Eu quem? Fajuta Oi, Bia Olha o nós do Velho Oeste, ó Você vai entrar aí? Vou, eu vou tomar um suco de laranja ali no salão Ô, cuidado Tá cheio de bandido aí Vai largar seu cavalo aqui? Claro Ô, Jan Você é muito maluco mesmo, hein? Vai entrar Vai deixar seu cavalo aqui jogado Em qualquer canto Aí quando você voltar Já era seu cavalo Vou levar embora O meu cavalo Ninguém vai levar embora, não Jan, já roubaram os três hoje Roubaram de quem é banana O meu cavalo Ninguém vai pôr a mão Ninguém vai levar Ah, Jan Para de pagar pra ver Quem vai dar ruim Se roubaram o meu cavalo Eu faço igualzinho O meu irmão fez Roubaram o cavalo do meu irmão E ele voltou Mano, você tinha que ver o que ele fez Você vai ver Eu vou fazer igualzinho Fica aí duvidando Você quer apostar Que eles vão roubar o seu cavalo? Aposto Quanto é que você vai querer? 50 conto Não, não é dólar Agora é Velho Oeste Ah, é mesmo Tanto tempo no mesmo cenário, né? Então é os 50 que eu apostei Só que em dólar, né? Pois é Pronto, um dólar Ué Ué, você já viu o preço do dólar hoje? Tá legal, tá apostado Eu vou deixar meu cavalo aqui Se roubar eu vou fazer a mesma coisa Que o meu irmão fez Beleza, apostado então Vou ali tomar um suco e já vem Ok E aí, Jan Não falei? Roubaram o seu cavalo aí, ó Pera aí Roubaram o meu cavalo, hein? Ih, perdeu seu dólar E aí, forasteiros? Olha, eu sempre quis dizer isso E aí, forasteiros? Ahn Eu vou dar um minuto pra devolver o meu cavalo, hein? Senão eu vou fazer igualzinho o meu irmão fez Ih, Jan Olha lá, o cara devolvendo seu cavalo? Uau Você falou que se eles não devolvessem seu cavalo Você faria igual o que o seu irmão fez Mas vem cá O que o seu irmão fez quando roubaram o cavalo dele? Voltou pra casa a pé Notícias Estamos falando diretamente da coletiva de imprensa do Ministro da Saúde do Brasil Senhor Ministro, qual a situação atual da gripe no Brasil? Empatada Como assim? H1N1 Ai, caramba Eu dei o fila de banco Olha essa fila Minha fila não anda Quando chegar lá os documentos já vai estar até vencido Gosto Ô moça Tá aqui os documentos que você me pediu ontem Eu vim aqui pra pedir impresso pra reformar minha casa A casa tá cheia de buraco, dona O piso tá afundando A casa tá caindo Nossa senhora Tudo bem Essa aqui é a lista de documentos que o senhor deve trazer É o que, moça? Lista de documentos Mas moça, eu vim ontem, já trouxe essa pasta de documentos Leve a lista e me traga os documentos necessários, tá? Obrigado pela delicadeza É só isso aqui mesmo? Duas folhas só de lista de documentos? Uhum Pronto, moça Tá aqui, ó Uma mochila de documentos Olha quanta coisa que tem Tem 90 folhas de documentos Muito bem A primeira tá pro senhor já cumpriu Já? Já Perfeito Agora a segunda Essa lista de documentos necessários Tá aqui, o caderno Como? A lista de documentos Mas dona, já fui em cartório Já fui em banco Já fui em tudo Trouxe uma mochila de documentos Tá bom Voltei, dona Tá aqui, ó Um carrinho de mão só de documentos Bom, eu vou conferir todos esses documentos Enquanto isso, o senhor agorde quietinho em silêncio A senhora deve ganhar bem, né? Por quê? Porque pra senhora examinar esse monte de documentos Ele está de bom humor Saúde Bom, analisei tudo E agora só falta essa lista de documentos aqui, ó Mas dona, eu já vi com a pasta Depois eu voltei com a mochila Com o carrinho de mão de documento E ainda falta? Tô cansado já, dona Isso não é problema meu Me traga os documentos e eu libero o empréstimo Muito obrigado pela delicadeza Lá vou eu de novo Olha o senhor Voltou E o documento? Agora não precisa mais, dona E por quê? O empréstimo? A casa já caiu, dona Caiu um papel aqui Deixa eu ver Uau Poesia linda Ô moça, foi você que jogou essa poesia pra mim? Uhum Escuta, você é uma moça tão bonita Passando aqui na porta do cemitério essa hora Você não tem medo, não? Quando eu era viva, eu tinha Eita! Próximo episódio, próximo episódio E esse programa acabou? Não, é que estamos de férias pra completar nossa renda E eu arrumei esse emprego aqui Ah, pera, pera, pera Agora eu tô me lembrando Nós viemos pintar essa casa aqui, não foi? Sim, Jean Você tá lembrando? Tô Aí veio o dono da casa e me deu uma latada na cabeça Mas aí eu não me lembro de mais nada Ai, Jean, que ótimo Você tá lembrando? Tá bom, Bia Agora nós precisamos trabalhar, né? Eu vou subir aqui pra pintar Ei, você vai pra onde? Pintar? E cadê o pincel? Haha, esqueci Ah, começou Deixa eu pegar o pincel aqui, ó Foi? Hum Foi? Uhum Ô palhaço, quando eu jogar o pincel você pega com a mão Tá Pronto Pronto Pera, foi? Pronto Aê Aê Ô, Bia, eu soltei o pincel quando fui bater pão Ah, agora eu vou ter que te pegar Para, Bia, não balança a escada não Para com isso, não fica balançando a escada Para, Bia, eu vou cair Ah, olha aí Tô falando Você só faz besteira Levanta daí, Jean Vamos trabalhar Jean? Quem é Jean? Ah não Vai começar tudo de novo Começar o que? Quem é você? Quem sou eu? Bem, Sanjão Você deixou mil reais comigo Deixei Aí eu vou deixar mil reais lá em casa Entra um ladrão lá em casa Abre toda a gaveta Leva embora E aí? É, isso é verdade É perigoso Mas você sabe o que eu fiz? Hã? Dos mil reais Eu peguei trezentos E comprei um crof grandão E botei dinheiro lá dentro, né? Para guardar seu dinheiro Crof? Crof? Mas só só fala de novo Ah, mas você sabe o que eu fiz? Dos seus mil reais Aí, ó Vai para os erros De uma bombeira Opa Opa Vamos viver De uma bombeira Opa 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 Obrigado.